Não sei se eu lembro não, velho. Você não usou isso? O que é iDoser? É um... Mano, o iDoser era tipo um pack de áudios que cada áudio você escutava pra te dar a brisa de uma droga diferente, velho. Beleza. Pô, 3x2. Forçado da FEM. NQZ tem que levar aqui. Ah! Nem tagou. Pulando e pimba. Beleza! Fala, mimeia! Vai dar? Deu! Não vai dar, mano. Deu! Zonzinho, velho. Deu! Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights. São os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece. Inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante pra evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo. Fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa. São os melhores momentos. Bora lá. E a Baiters de Alex Capetinha, Capitão Curtica, NPL, Essential e ele, Red Trick. Caramba, olha o Capitão. Aqui valeu, valeu. E já tá um a zero pra eles. Aqui acabou. Eu vi o... Eu vi nós perdendo pistol, velho. Não sei se eu lembro não, velho. Você não usou isso? O que é a E-Dozer? É um... Mano, o E-Dozer era tipo um pack de áudios que cada áudio você escutava pra te dar a brisa de uma droga diferente, velho. Não usei E-Dozer. Eu usei muito, mas não dava efeito não, velho. Caramba. Se para até um vírus esse tal de E-Dozer aí. Eu não sei se instalava isso no disc, mano. Era MP3 mesmo. Aí. Beleza. Pô, 3x2. Esse tinha Smoke aqui pra se reposicionar. Smoke não ficou muito boa. Não ficou muito boa. Ele se complicou com a Smoke, com a própria Smoke. Porque aí ele ficou demorando pra passar. Tinha um buraco na Smoke. Aí o cara chegou. Quando ele se desconcentrou. Quando concentrou de volta, o cara pegou ele. 2x2. Forçado da PEN. NQZ tem que levar aqui. Ah. Nem tagou. Pulando e pimba. Beleza. Vai dar? Deu. Não vai dar, mano. Deu. Deu. A família, Jesus, né? Eu acho que é muito. Eu moro na Venezuela. Aí, ó. Ação de graças também. Não tem ação de graças? Não teve. Teve. Na Venezuela foi isso, velho. O Maduro, ele falou. Ele decretou Natal mais cedo. Pra galera ficar de boca. Pra galera ficar feliz, velho. Louques. Ó. Ai. Beleza. Beleza de round. 2x2 é o troca-troca do apocalipse. Boa, 2x2. Que beleza. É agora, hein? Entradinha, bombear. Biguzeira já... Ó. Legal. NQZ. Legal. Boa. Bonito NQZ. SM4 silenciada nessa meia distância aí. Pessoal vindo tudo retinho. É gostoso. Parece até COD. Ó lá. Comemora. Cara, não é ruim guardar aqui, não, velho. Opa. Beleza. Agora eu não sei. Agora. Agora. Cuidado com o de Troia, né? É. Agora é aquela situação. O cara ainda tinha molotov. Se reposicionou. Agora o caos fica no voo, no voo. Vai só pra morrer aí, ó. Fica vendo. Vai só pra morrer, velho. Aí já não dá mais tempo, rapaziada. Já tá indo. O que vocês estão fazendo, galera? É. É aquilo. Não demos o retake, ó lá. Não demos o retake e não vamos ter arma no próximo round. E aí, essa economia, né? Que a gente, teoricamente, deu o preju nos caras. Aí, Vê. Legal. Legal, NQZ. Vai jogando. Beleza. Chegou ali. O biguzeira consegue a kill. É só o head trick. Head trick já dá. Beleza. Mano, que momento o NQZ tá vivendo, velho. Sério mesmo. Ele tá acertando muito tiro bom, né? Muito tiro bom. Porra, é burro. Porra, aquele tiro que você vai, putz, e dá aquela chapuletada. Tem, tem, quick scope, blá, blá, blá. É bonito, é bonito, velho. Mano, se um AWP, se a gente não errar tiros médios e fáceis, ele é muito bom. Ele é God. Eu tô com você, velho. Temi final. Esse era tiro médio. É, Capitão Curtica aí, ó. Opa. Beleza, Snow. Um x1. Beleza de Molotov. Mas o bigu, ó, já vai adiantar. Tá ótimo pro bigu esse round. Tá ótimo. Ele vai, ó lá, ó lá. Linda, bigu. Linda. No coqueiro. E todo mundo vai abrir, velho. Essa flecha aí, se ele acertar o timing dessa flecha, vai ser... O Lux, ele podia matar um e sair, né? Ó lá, só... Só furando. Mas ele deu uma fita. Só. Bota na flecha do... Eu quero ver a flecha do NQZ, ó. Segura. Segura, NQZ. Segura. Tira a cara, biguzeira. Segura. Flechou. Agora põe a cara. Ó lá. Legal, 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 legal. Muito bem jogado. Comprar tudo em jogador e ser campeão só esse ano. Pé, melhor do que eu não ser campeão nunca, né? Então, mas por isso que o Botafogo não foi campeão nunca. Mas você tá preferindo ser o Botafogo que ganhou de 5 e ainda não foi campeão. Tá vendo? A vida é dura, Tigrão. 9x7. Ah, te peguei, hein? Te peguei. Pô, até certo ponto sim, ó. Mas a gente tem que viver o hoje, velho. É paia, pô. Vai torcer com um time que acabou. Isso é santíssimo que tá falando isso, Liminha. Mas aí a questão não é de... É questão de preferência. Mas Liminha viu o Ney, velho. É, hein, velho. E vai ver a Penha aqui, ó. Entradinha nossa. Pega ele. Que beleza. É a roda, velho. 10x7. Mano, sabe qual é a real dessa parada de fute? Mano, você torce pra um time? Não, tudo bem, mas o... Hoje, tá ligado? Tipo assim, você. Você é Corinthians por quê, Gal? Se você curtia o Corinthians do Neto, tá ligado? Eu sou da zona leste de São Paulo. Não tinha... É Corinthians, Tigrão. É Corinthians. Já nasci corintiano. Você já chega lá antes do... Antes do seu pai te dar um nome, ele já te dá o time, velho. Mas não dá pra ficar escolhendo o time. Se você ficar flutuando entre times, você não torce pra nenhum, né? Que goceira. Estamos desse round aqui, hein, velho. Pega aí. Beleza, NQZ. Muito tiro bom do NQZ, velho. Tá isolado aí, Essencial, com pouco HP. Não tá bem na partida. 27 de HP. Ele não vai matar. Ele não vai matar. Ele matou. Nossa. Ó lá, tá ótimo. Matou arrastado, né? É o Snow. Tem outro do Snow. Vai ter, vai ter. Bora, Snow. Boa, Molotov. Ih, já queimou um pouquinho. Ele tá bem posicionado. Ai! Tinha o mundo, velho. Tinha o mundo. Olha aí a Molotovzinha. Essa Molotov é da hora. Ela queima em cima ali, né? Da saidinha do escuro. Cara, tá azedando pra nós, velho. Tá azedando pra nós. Os caras fecharam um paredão. Já são vários rounds naquele de quase, quase, quase. O cara ali, o Essencial, melhorou muito no bombe B. Não esforçou pra caramba esse bombe do cara. Ficou quase várias vezes. Mas os caras viraram agora e nós não temos dinheiro. Champions leva uma bolada aí, velho. Do rolê de itens do jogo, tá ligado? Eu só acho que não tem o rolê do individual do jogador. Mas a organização também leva essa bolada aí. E aqui azedou. Azedou. Round aqui, né? Meia compra aqui. Pistolinha colete. Vai ter dois map points, o time da Baiters. Quer dizer? Quem sabe? Quem sabe? Vamos ser mais ativos na transmissão. Mudinha. Chatinho, velho. Putar. Doze a dez. Doze a dez. GG, o OT. Time enjoado dos caras. Calma esse. Beleza. Concentrado no round. Mudamos um pouco, né? Resolvemos abrir esse fundo na calma. Já valeu a pena. Daqui a pouco esse smoke vai passar. Beleza. Caramba, cego. Ele tava cego. Tanto que ele continuou, né? Matou o cara, continuou atirando. Ele nem viu que matou o NPL. Foi na noção. Beleza. Doze a onze, rapaziada. Doze a onze. Calminha. Abre seu coração, Liminha. O que você não gostou no Dead Lods? Muito. Não dá, Liminha. Então, mas aí fica uma loucura que você chega atrasado toda hora, né? Ou você chega muito cedo e morre, ou você chega atrasado e não faz nada. E essa parada de ficar farmando o tempo todo, pô. Parece que eu tô jogando um jogo de sobrevivência, pô. E tá ruim? Tá, porque de sobrevivência eu faço uma parada com o que eu farmo ali. Eu farmo, farmo, farmo. É, tem essa. Não faço nada. Parece que eu... Que é a mesma coisa que eu não tivesse farmando. Ali do NPL. Mais um pouquinho esse NPL. Vai mais um pouco. Ai, o Alex pegou a kill. O Alex pegou duas kills. Ah, Alex. Acabou com o jogo, velho. Acabou com o jogo. Tá, C4 tá no meio. É um X3. Snowzinho só pelo milagre. Alex capetinha, pô. GG. Fui de malga. Free, free. Ou não? Snowzinho. Caramba, hein? Quase que ele traz. Quase que ele traz ainda. 1 a 0. Cara, mapa é escolha dos caras. Os caras não são bobos não, velho. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Caramba. Boa, porra. Cara, podia ter sido muito pior isso aqui. Podia, podia. Se alguém passar, ele joga a outra. Eu ouvi o cara caindo. Ai, 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 ai. Não! Meu Deus. Ah, não, velho. Que tragédia, velho. Que tragédia, que tragédia. Vai voltando. O Capitão Kutka tem que aprontar alguma aí. Não parece que ele tá querendo aprontar muito, não. Tem mais uma smoke, 50 segundos. Ai. NPL? Trênda. Legal. Legal. Boa. Aí. Só plantar. Pô, na roda, hein, mano. Legal. Não. Caraca, ele matou na... Lux sai no catch. Tá no catch. É nosso, é nosso. Veliquezei, Lux. Não precisa aparecer, não. Não precisa aparecer, não, Lux. Luta até demais. Ninguém clicar na bomba, velho. Pô, que gostoso. Gostoso, velho. Demorou tanto pra clicar na bomba. Beleza. Cara, ele fica esperando que nós aparecessem sem clicar na bomba, velho. Aí fica legal. Ai, o Bigu veio pra entrar lá embaixo. Deixa eu... Um ditinho lá no bomba B. Ai. Só esperando ali a movimentação do Biguzeira. Red Vick, uma aqui. O Cauê se consegue também. 3x2, é. 3x2, C4 tá com a gente. A gente tá girando. Sabe ali, ó. Aqui no catch não tem ninguém. Você viu que nem olhou. Tem round, tem round. Bomba plantada. 3x2 com o jogador no catch, ó. A bomba foi plantada. Legal. Beleza, NPL. Isso, sai. Sai desse jeito, bem new, velho. Agora ficou difícil. Eles não tem molotov pelo menos. Metade da vida essa HE, velho. Ai, ai. Valeu, valeu. 4x2, caraca, meu. Na hora que pegou aquela aqui, fecha, né? Tinha que ter quadro-bomb, velho. Tinha que ter quadro-bomb, velho. Já tem idade pra voltar, Liminha? Tenho, tenho. Que, ó, Liminha, tá na segunda eleição já, né, Linho? Já é? Já é. Será? Capitão Kurska sempre mexeram. Eu nem sei quem são os candidatos. Tem que abrir todo mundo junto. Vamos estudar. Legal, abriu, legal. Deixou a HE, não vai fazer muita coisa. Tomou molotov ali de volta. Plantizinho, vem. Obrigação esse round, hein? Obrigação. Esse round, se a gente quer brigar aí pra chegar no último mapa, esse aqui a gente precisa e não precisa pouco não, velho. Beleza, NQZ. Agora, agora. Vamos, vamos. Eu quero não ser rebaixado, né? Eu quero não ser rebaixado, né? Esse mil pontos aí a gente deixa pra semana que vem. O NPL pegou uma kill. Hum, o Essential, ele tá no timing ali, ó. Ele tá tendo que olhar. Toma. Tá moscando. Biguzeira, é. A HEzinha. Nossa, bela HE. A boca ali do... Do Curtica. Hum, biguzeira ainda... Bigus, caramba. Passou a molotov ali? Passou a molotov, acho que passou dele, velho. A bomba foi plantada. Beleza, velho. 9x3. Que maravilha, hein? Que maravilha, velho. Bem melhor, velho. A gente vai pro terceiro aqui. Miragezinha. Uma hora, legal, legal. Uma hora. Pra também poder conversar um pouco, né? Contra quem você vai jogar e tal. Eu acho, velho. Pô, ainda mais. Playoff, né? Snowzinho, biguzeira. Olha os caras. Não quer papo, não. Não quer papo, não. Todo mundo é rush-a. NQZ consegue aqui o 2x2. Bora, bora, bora. Alex e Redtrick. 9x4. Temos um ruego. Temos um ruego. Mano, se o Monty tivesse ganhando só, Gal, tinha um mundo que o Monty seria campeão da SL Challenge só ganhando de time que fala português, velho. É... Verdade. Olha aí que roundaço da Pain. Forçou. Apertou ali, né? O miolo. Redtrick. Beleza. 2x1. 1x1. Biguzeira. Virou a W. Virou a W. Ele não vai passar, não. Ai, passou. Se tiver a mãozinha, eu acho que é escaltada na cabeça, velho. Opa. Ó. Lindo! Legal, legal! Caramba, tá imperfeito, hein, velho. Pegou bem no pod. Caramba! Hoje a galera vai ruxar ponto nos joguês, mas essa ruxada de ponto você perde muito ponto, pô. A sequência, a execução A. E vamos pra B. Você perde muito ponto, pô. Nessa tentativa de ruxar ponto você perde mais do que ganha. Confia. O caos não matou ninguém, velho. Que loucura! Que loucura! Que loucura! A gaezinha. Olha aí, ó. Beleza, Lux, Biguzeira. Vai acabar. Vai acabar. Estamos caminhando aí, né? Pro terceiro e decisivo mapa. Biguzeira, Snow. É só o Capitão Curtica. 3x4. 1x1. Vamos pro terceiro mapa. É isso, Snowzinho. É isso, velho. Belíssima apresentação, hein, Tigrão? Venceu e convenceu, né? Não existia um mundo. Já estão na grande final. E agora, a PEN é Brasil. E vai buscar essa segunda vaga aí na grande final. Viragenzinha na tela. É rush B. Essencial. F, F, F. Não deixaram o soft B. F, F. Alex, Capitinha. F, F. Alex, Capitinha. Não é Alex. E é 1x0 pros caras. É isso, velho. A gente rushou lá na NUC. Deu tudo certinho. A gente gosta, velho. Aí quando o rush der errado, a gente não gosta. Qual é a diferença de um fórum pro Reddit? O Reddit é literalmente um fórum, pô. É um fórum, pô. NPL, Alex, Alex, Alex. O que você tá jogando agora não, Alex? Não faça isso. Aí o primeiro armado e o pistol ficou na conta aí desse bombe B aí que tá segurando tudo, pô. Olha lá, 3x0. Ai, 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 ai. Vai dar pra calma que me brilho aqui, pô. Tua situação perigosa aqui, né? Porque eles estão ganhando sem nem deixar plantar, né, velho. A gente tá com as costas na parede aqui e os caras fazendo grana, velho. É, e todo round aí, né, até agora, né, estamos com 4x0 para os caras, quase 5x0, e o pistol não tivemos chance, primeiro armado não tivemos chance Caramba, vai ter que olhar esse pezinho Vamos olhar, olha, vamos olhar, olha ali, olha aí, você viu os novinhos? Ai Ai, o NPL não podia pegar 2 kills, mais 2 kills com 12, ele não podia ainda, pause, pause, vamos conversar Quem sabe, ó, beleza, Lutz, legal, linda, 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 beleza Nossa, o Alex, o Alex Capetinha tá matando nós de tudo que é canto, velho, ele matou pela smoke lá do, da ligação Beleza, NQZ Ele sabe onde tá os dois Olê Não, por que que tá aberto? Ah, não, pô, por que? Tem um cara que não tem pra onde correr, e aí você que tem margem pra escapar do round e se morre primeiro, acabou o round, pô Parou, mamou, velho E é difícil, velho, você tá sempre ali lubrificando, né? Olha, é caro, mano Tá lubrificando, Lilinha, esse CS aí? Como lá de Cordinho da França aí, Limas Aí, ó Isso dá pra cravar Aff, velho Muito, cara, eu tô nessa tristeza de jogos, igual ontem, tá ligado? Da Imperial Por que que não chega nesse último mapa da melhor de 3 e nós começa 8x0 e aí já fica... E o pior é que quando isso acontece, normalmente é contra o Call e os cara ainda volta e ganha de nós, tá ligado? Esse último mapa que nós caceta, tá ligado, velho? Mano, 3 e o pistol, confia, sério, 3 e o pistol, é isso Cara, é isso, é isso Vamos fazer o... Cara, se a gente perder isso aqui, nós vai perder acreditando Bora, pelo Rato Feliz Alô, Rato Feliz Alô, torcedor da PEN Os de verdade aí, os que não é modinha, viu, Limin? A PEN é tradição, velho Nós vai ganhar isso aqui Boa Aí, Snow Eu tô pelo 10-2 e o pistol é nosso, tá ligado? 10-2 e o pistol É a sexta? É a sexta do 10-2 e o pistol Pega que tá passando Eu pego Pô, não fizemos nenhum Daqui a pouco perde esse round 10 segundos, rapaziada Acabou Pô, você quase não dá mais tempo Caramba Tá dando tudo errado Ai Os caras tão muito confiantes, velho Vai, né, vai fazendo 1, 2, 3, 10 Os caras vão avançando Ó, ó, ó Ó Toma, Marrega Legal É o 10-2 É o 10-2 A B é nossa Os caras vão ter que vir, né Tá com dinheiro aí infinito pro último round Então tem que se ligar, velho A gente tem que se ligar Aí, beleza Beleza Vamos Vamos, Snowzinho E você terminava o Ralf ainda 11x4, tá ligado? Ligava um pistol 11x7 Não é? Agora, velho Você não se ligou no pistol Não se ligou no primeiro armado Não se ligou no segundo armado Você rodou, velho Rodou Ah, a Pen foi bem, Gal? A Pen não ganhou um pistol e dois armados Isso aí é não ir bem? Hoje em dia é E você, olha aí Boa, galera Cara, eu não vou pedir Eu não vou pedir Sério mesmo Não tô falando que a culpa é do Max Sound Eu tô falando que hoje O CS tá dinâmico E você precisa entender rapidamente Que algo não tá funcionando Você veio pra um pistol rápido Não funcionou Você veio pra um primeiro armado Não funcionou rápido Se você for pro segundo armado E tentar fazer algo rápido Você tá buscando, tá ligado? Porque Beleza, 10x2 Não tem um pouco isso, Tigrão? O tempo que você tem pra perceber Como é que tá Vai dar nóis aqui Eu falei 10x2 e o pistol Eu passei o saco Olha lá Caio isso Smokezinha Isso, quem tem kit já clica Quem tem kit já clica Ué, quem ficou não tem kit É, então Ia ter dado Ia ter dado Ia ter dado Meu Que barba é essa, cara? Cara, que zoeira foi essa Que zoeira foi essa O duro foi quem clicou Não tinha kit E aí travou É detalhe aí, né Todo mundo da pain Mas pô, também num jogo De 11x2 Se não tiver todo mundo negativo É até estranho Já taxou um, dois, três Ele taxou os três Linda Linda NQZ Quantos tiros de scout ele acertou? Boa Coisa da Bora, bora Eu tô acreditando tanto Que eu tô guardando o meu Pra aquele round Pra não ser lei de BT Tá lindo, velho Se fosse primeiro tempo Essa forçadinha é padrão Mas 11x3 Toma Caramba, o NQZ Não para aí De acertar os tiros de scout Nossa, beleza Ai, ai, ai Red Trick Red Trick Olha a forçadinha dele Olha a forçadinha dele Linda Snow Linda, linda Bomba plantada 3x3 Espera passar esse smoke Espera passar Vai tacar lá Ele vai tacar lá Olha lá Olha lá Olha lá Pega, pega Boa Beleza Red Trick Tem que ir Tem tudo Esmolta bomba Beleza Fica Isso Vamos Deu? Não deu? Deu, deu, deu Deixou defusar Não deu Vai dar Deu Meu Deus, que grana Pois se ele esforçar de novo, hein E se ele esforçar de novo? Olha, NQZ Tá jogando bem, velho Ah, esse game Estou Recua, Ismaus E você já matou um, velho Recua, recua Um com nove Um com 21 Red Trick Entrou no Bombeá Ó Bem Boa Cara, estavam falando Que não tinha ninguém Da pen positiva Agora tem o NQZ Só falei que ele tá jogando bem 11 a 6 Esse round aqui, né Vira uma obrigação Aí grande, velho Ele viu Eu acho que o Biguzeira viu Não viu Não viu NQZ tá fechadinho também Cara, é um É Alguém viu Porque saiu todo mundo da B O NPL Tá gastando o tempo dele, né Você vê Só do CT Não dá a cara Quanto tempo Que o TR gasta Procurando esse CT E ele ainda, ó Ó Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você viu, Tigrão Alguma coisa? Não, pô Na minha cabeça A pen não ia perder Ia ser 11 a 7 Eu pedia no 11 a 8, pô É Você tava segurando Você tinha um mundo Do seu pedido Sai bem, velho Mas aqui foi, velho Ai, caramba Eu jurava que nós ia assistir Uma finalzinha de SL Catuvice aí Praticamente fechando, né O ciclo pré-major Ele tá se encerrando hoje Pros times brasileiros aí Praticamente, né Dos times que vão brigar Pelo RMR E tudo mais, né No internacional Se encerrando E aí Dia 12 Na China A gente vai ver aí A continuação A pen está eliminada Na segunda semifinal Do dia Peiters Dois Pengame Um E aí Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui Pra você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like Aqui embaixo É muito importante Pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau